Shalom minha querida Bahia, estou aqui nesse programa para convidar você para o dia 3 de dezembro, às 16 horas, no parque da cidade, ali na Pituba, vai ter uma grande cruzada de milagres com o pastor John da Coreia e um grupo de missionários coreano. Muitos como os apóstolos foram usados na igreja de província, muitos vão se curados nessas cruzadas, Sultos vão ouvir, o mundo não ouvir, o mundo não ouvir, o mundo não ouvir, o mundo é uma grande cruzada de milagres, o mundo é uma grande cruzada de milagres, o mundo é um grupo de missionários, o mundo é um grupo de missionários, Muitos vão receberem os líderes, a gente, muitos vão se curar e liberar. Seja bem-vindo, participe dessas cruzadas Muito bom dia, o Clama Bahia está aqui pela manhã na igreja do meu amigo Pastor Washington, Igreja Betel Graças e paz queridos E queremos também já convidar também o pastor para uma grande cruzada que acontecerá Uma cruzada de curas e milagres, dia 3 de dezembro a partir das 16 horas Ali no parque da cidade com o pastor John, ele vem da Coreia Então vai ser algo impactante, Deus realmente tem algo especial para a família baiana E queremos também contar com a presença do pastor Washington Que eu tenho certeza que unindo forças vamos estar vencendo contra as hostes dos inimigos Com certeza eu estarei presente, já vou abrir o convite também para a igreja Esses eventos de caráter espiritual tem um poder gigantesco E nós sabemos o quanto é importante esse trabalho Que a igreja, somente a igreja tem poder para realizar e transformar a sociedade Vamos estar assim dando apoio com toda a nossa presença e a presença da igreja também Pois é, conferiu aí? Agora marcha para Jesus no Engenvelho de Brotas Manhã maravilhosa E estamos aqui com a presença do apóstolo Carlos Que tem um convite especial para você e sua família Shalom, shalom, que o eterno te abençoe poderosamente Estamos aqui junto com o pastor Fábio, ali do Bariri Estamos promovendo dia 8 de dezembro Uma grande marcha, uma grande caminhada profética Para orar pela sua cidade lá no bairro do Engenvelho de Brotas Estaremos ali junto com as igrejas do bairro Orando por você, pela sua família, pelo nosso país, pelo nosso estado E que a glória do Senhor se manifeste neste lugar E divulgando já algumas atrações do que vai acontecer no dia 8 de dezembro No Engenvelho de Brota Então, fique ligado conosco e até o próximo programa Shalom, minha querida Bahia Para quem não me conhece Eu sou missionário Re Silva Coordenador e fundador do Clama Bahia Estive aqui com toda a minha equipe do Clama Bahia Onde houve a união de vários homens de Deus Fazendo um clamor pela nação E nada melhor do que a equipe do Clama Bahia Cujo que tem esse evento de sucesso Que é o Clama Bahia Estarmos aqui registrando tudo isso Foi algo do sobrenatural E foi um grande sucesso E você vai conferir junto comigo E o nosso locutor Microfone de ouro Romualdo Tudo o que houve Aqui Acompanhe conosco Agora Lembra de todos os livramentos Que você já passou Era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Grande é o Senhor Em quem nós temos a vitória Eu já me converti Mas só me tranquilizarei Quando todos Quando todos Se converteram Obrigado Obrigado rei Obrigado É isso aí Estamos numa manhã maravilhosa Num coffee break aqui Junto com pastores Líderes Bíspos Apóstolos E a nossa cantora Ingrid Estava aqui conosco Nesse momento Tão maravilhoso Trazendo uma adoração Muito especial Algo que eu estava aflita Hoje eu sinto paz no coração E espero que Todas as pessoas Aí Onde você estiver agora Nos assistindo Que você possa também Sentir a paz de Cristo No seu coração Minha Sônia Meu coração entona La canção Cuão grande é Cuão grande é Meu coração É Meu coração Quão grandeceu, quão grandeceu 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 Eu não enxergava nada, nada, os dois, nada, nada, não enxergava ninguém, e agora já enxergava. Enxergando! Com óculos você não enxergava nada? Nada. E agora? Chegou uma puta e está enxergando. Tudo, 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 tudo. Muito mais. Muito mais, muito mais ou climbs Инériel. Muito mais ou menos Lou CA. , é a grande e rápida. É a grande e rápida. É que eu não viro. Eро porque quem ou genau, segue na parede. o 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 igreja, ela é diaconisa, e esta irmã estava tendo, depois da Covid, calvície feminina, o cabelo dela estava caindo muito, ela já estava envergonhada. O pastor John estava na cruzada em Balneário Camboriú, e ela se aproximou de mim e disse para mim, apóstolo, será que o pastor John ora pelo meu cabelo? Eu disse, claro que ora, ele vai pôr a mão e vai nascer cabelo, aí ela riu, achou que era uma brincadeira, e no final ela se aproximou do pastor John, o pastor John pôs a mão sobre a cabeça e orou, isso foi à noite, no outro dia, quando amanheceu o dia, ela estava cheia de cabelo novo, o pastor John tem as fotos também para comprovar, e Deus fez uma obra, e o cabelo também não crescia, cresceu mais ou menos uns 8 centímetros, provavelmente, de cabelo, instantaneamente, de noite para o amanhecer o dia, foi milagre instantâneo. Não foi só o cabelo, esta irmã emagreceu também em três dias, 14 quilos, para a glória de Deus, Deus é fiel, amém. Só um milagre, o tamanho dele era assim, abaixa, pôr um pouquinho assim, isso, depois da oração, desta noite, da ministração, ficou deste tamanho, ó, está batendo aqui agora, que benção. Cresceu, é, estou muito feliz, ele queria crescer, e ele recebeu a benção nesta noite. E reclamava que era pequena. Antes da oração, Ana Cristina era mais ou menos bem aqui, ó, na Cecília, e depois agora ela está bem aqui, ó. Cresceu bastante. Oh, muito. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí It's broken. É olha. Um sí que foi pouco. E agora eu tenho a dor de dor. Ah, o meu corpo na frente do galt. O que é que eu estou fazendo. Ah, então eu tenho a dor de dor. Eu tenho a dor de dor. Eu estou com a dor de dor. Eu não posso dormir. Eu tenho um corpo. Então eu fiz um corpo? Ah, então eu fiz um corpo? Não. Não fiz um corpo? Ah, eu fiz um corpo. lei não pei ok 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 okrica a 2 na data fazer o peiro pองtenho sarah del tê não vai efe desneram olá lazdora a aula de视tos er grammar depth ó o que não eu não vou ser eAU th limited Mais uma vez. 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 Aleluia! 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 Estava junto, né? Sim. Estava indo para onde? Estava indo para casa. Para cá? É, vindo aqui em casa. Daí na metade do caminho. Tentando bater um ponto com o carro? Não, só me perdi no volante. Acho que eu dormi no volante. No volante? É. Capotou? Não, tinha uma botada. Só bateu à frente. Só bateu à frente. E a bunda da calmeta daí. E... Você foi ao hospital? E o que eles fizeram no hospital? Estava lá no hospital. Fizeram os primeiros socorros. Socorro, né? Depois... Quebrou algumas... É, quebrei minha perna. E ela só sofreu algumas hematomação na perna. Mas daí... Estão tudo bem agora. E a cirurgia? É. E a cirurgia está andando de... Sim. Porque quebrei minha perna. Quebrei minha perna. Ah... Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como você anda? Assim? É. Não segura, hein? Não segura. Não segura. Você sente dor? Não. A dor só foi nos primeiros 25 dias. Só de dor. Agora que não tem força na perna. Será que encurtou a perna? É, não. É porque eu estou segurando ela mais. Sim. É. Só que daí... Acabou a fisioterapia. Eu estou conseguindo mover ela, né? Porque antes da fisioterapia... Não começou linda? Não. Ela ficou totalmente dura, né? Dura. Ah, dura. Antes da fisioterapia. Agora com a fisioterapia... Ela está melhorando um pouco? É, ela melhorando um pouco. Agora... Você anda assim? Sim, tem que andar. Porque ela não tem força ainda. Não tem força. Eu consigo mexer, mas eu não tenho força pra... Você vai filmar ela no chão, sei lá. Então, vamos lá. 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 Sim. Ok. Vamos lá. 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 Aleluia Eu tenho medo dela Aleluia 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 Sim Continua Não dói Aleluia Só tenho medo Amém 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 Eu vou fazer a palma Para a palma Agora A palma A palma Pentele Agora Agora A palma Pentele 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 Deixe Pentele Oh Aleluia Aleluia Presta Sim O que é isso? Apenas a caminha de novo. Amém, caralho! Amém, o que é muito bom. Agora, vamos pegar aqui. Vocês vão ver o x-ray. O x-ray. Oh, o que é? O que está? O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Olha. Sim. As minhas fraturas, tudo quebrado. Daí eu tenho esse pino dentro que me doía. Tinha muita dor por causa dele. E a fratura pode ver que ela está trincada aqui. É trincada. Quebrada esse pedaço. E aqui tem mais um outro trincado. E esse era o meu problema para não caminhar. E ali também. É de outro ângulo. Outro ângulo está de lado. Aqui é o mesmo, só que diferente. É o mesmo. É. Eu vi que tem esse pino aqui. E aqui tem outro pino. É. É diferente a ordem só. Ela também... Ela entrou dentro de um carro. Entrou dentro de um carro. Ah! Quando foi de viagem. Não se lembra. Não se lembra. Ela é uma perda. É. Ela é uma perda. É. É a primeira vez depois do acidente. É a primeira vez do caminhar. Porque... Eu tinha muita dor. Por exemplo. Você tinha muita dor. É. Por causa dessa fratura aqui. Quebrou aqui. É. E aqui, né? Isso. Mas por causa dessa pequenininha. Aqui. Quando eu pisava. Eu ia. Eu ia por causa dessa. Esse rincinho. E agora não vai mais. Não vai mais. Daí eu pisava. Não vai mais. Só que agora... O que ele furtou, né? É. É. Agora a panturrilha tá quente. Tá quente agora? Tá quente agora? Tá mais quente agora. Tá quente ou não? É, ela tá quente. Tá quente? Quente? Sim. 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 É. Amém. 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 Adoro. Dormiu no volante então. Ele capotou. Capotou não. Bateu no barco cair do centro e finalizou lá. Aí tinha essa quebradura na perna. Ficou 8 de internado e teve uma cirurgia. E deu um processo muito lento, né. E agora pela oração e Deus restaurou de novo, né. Agora só falta é o processo de acostumar, né porque muitas vezes a gente não tá acostumado com a recuperação instantânea. Andava de molhante e sentia muita dor, né? E agora a dor foi só vitória. E agora vai voltando, tudo normal. É. Você não queria nisso, né? Não queria nisso, né? Agora é a primeira vez, passando tudo pra crer. Não tem que acreditar, né? Agora é só voltar pra crer. Sim. Experimentando essas coisas, a pessoa aumenta a fé E não solta mais isso aí. Parece que tá mais curta, só não sei se eu tô comendo dela. É. Agora é mais praticada. É, porque amanhã vai melhor. Vai melhor. Não precisa. Vocês? Não, mas ele tá dando rápido. Aleluia. Fala um pouquinho, né? Oh, sim. É, mas precisa querer correr, gente. É. Aproveitar a perna, galera. Você tem que agora aprender. É. Ele se acostumou a andar com ela, né? Ela... Tem muito tempo sem andar. É, né? É. É. Vou ver que eu fiz atrapalhento e o doutor vai falar. Fala pra ele, Jesus curou. É. Ué, até a dor tá saindo aqui. É. O homem mesmo cura, né? O senhor cura. Usa os homens. É. É que esse movimento pra mim era... Era bravo. Uhum. Ela só cansa mais ligeira. Uhum. Uhum. Eu vou poder... Só vou poder correr. Uhum. Ué. Deus dormiu e vocês vão jantar. Uhum. Eu vou ter uma salatada aqui. Não vou ver se foi, mas... Na verdade, você caminhar tá fechado o banco, né? Eu vou ter uma salatada aí. Eu vou ter um serviço. Não dá, não dá. Uhum, sim. Pra ficar caminhar de novo. Sim. Agora tchau. Tchau tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau tchau. Alê. Uhum. Amê. Amê. Amém. Cuán grande é Ele, cuán grande é Ele. Meu coração entona a minha música. Cuán grande é Ele, cuán grande é Ele. Bem, tudo meu coraçãoUD. Tudo bem, tudo mesmo. Quando lembro do amor divino Que desde o céu o salvador enviou Aquel Jesus que por salvarme vindo E em uma cruz sufriu e por mim morreu Meu coração entona a canção Cuão grande ser, cuão grande ser Meu coração entona a canção Cuão grande ser, cuão grande ser Quando o Senhor me chama... O Senhor me chama... O Senhor me chama... O Senhor me chama... O Senhor me chama...